Mais um surto do Kanye, né, gente? Eu já joguei um sal grosso Tô aqui com um cristal Pra absorver as energias pesadas desse vídeo Peguei alguns incensos Porque, sim, ele voltou Aquele que é o mais temido na vida de Kika Dasha e Mamacris E na minha vida também Nem tanto, porque esse vídeo do Kanye veio em boa hora Estou no Rio de Janeiro, nesse momento Já vi a Dua Lipa e foi tudo Eu vi a Megan, vossa cavalona E, gente, Kanye do Oeste Ele voltou pra pagar a minha janta Pois eu vou fazer a cobertura pra vocês Sim, correspondente de surtos do Oeste Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas E tudo bom? E sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok E seguindo todas essas redes Você é promovido a um cristal no nosso ecossistema E é com o seu brilho que esse ecossistema se mantém funcionando Quem tava com saudade de um surto do Kanye, levanta a mão Levanta a mão, filha Levanta a mão Levanta a mão E eu venho com uma teoria porque eu acho que diferente dos outros surtos Esse aqui deu pra prever Recentemente apareceu um perfil no TikTok chamado Kanye e verificado E tem comentado em alguns edits, algumas coisas dele e da Kika Por exemplo, aqui ele fala Eu também sinto saudade dela Oi, saudade dela Saudades da minha ex E vamos para o primeiro surto que abriu a porta pra mais de 90 posts Sim, e eu tenho todos eles traduzidos aqui pra você Então vamos começar, né, gente? Não vamos perder tempo Não Não, ó Como começou foi assim Me deixaram Jojo Antes Ênfase no deixaram Como se ele já não fosse Eu não vou ficar doido de novo Não é calabaças ou rulo quem decide a escola que meus filhos vão frequentar O doido nessa história não sou eu Já deu Eu não vou parar enquanto eu não puder falar pelos meus filhos Inclusive, estou disposto a mexer com a lei E a legenda Venha me pegar Eu sou um homem de Deus O papel do pai, às vezes, é de ser o cara mau da história Então, Trevor Noah Venha falar sobre a minha família Pra eu ser esse cara mau de fato Gente, o Kanye desenterrou o Trevor Noah Eu já falei dele aqui antes nos surtos que ele teve no início do ano Mas o Trevor Noah tem um programa E ele tocou nesse assunto do Kanye dizendo que Essa exposição que a Kika estava sofrendo publicamente por causa dele Não dá Por mais que a Kika se exponha Ela escolhe se expor Agora, quando o ex-marido dela vai expor ela E a família dela toda Isso é injusto O Trevor Noah falou isso Tem alguma coisa errada? Não? Não, ó Mas não é o Kanye que está doido Outro adendo que eu queria dar Que essa coisa do Kanye ser rancoroso Muito passional Apaixonado pelas coisas Ele tem ascendente em câncer, né? Eu tenho ascendente em câncer Eu sou escorpião com câncer O Kanye é gêmeos com câncer Eu sei que eu teria que ter o negócio da vingança Eu não tenho O Kanye tem por mim Por ele E por mais 10 mil pessoas Desapega, Kanye Aqui um incensão Outro post Eu sou o pai das crianças E a legenda Imagina não poder opinar sobre qual escola seus filhos vão frequentar O Kanye não dá ponto sem nó Você vai ver porquê Todo mundo que diz que eu estou surtando Quando expresso verdades inegáveis É ovelha Eu vou traduzir ovelha como frangote Cala a p*** da sua boca E vai se preocupar com suas próprias crianças Eu obviamente estou lidando com guerras Que tem os mais altos níveis de controle e discriminação Baseadas no nível em que eu estou operando Um condutor Que eu acho que dá pra traduzir como maestro Precisa dar as costas para os espectadores Para direcionar a orquestra Ai, o Kanye é doido Argumentinho básico do c***o Nessa altura do campeonato Eu simplesmente estou certo Eu conheço meninas que vendem a xereca Que não concordam com a maneira que minhas filhas são expostas O machismo, meu pai Ô Kanye Você mesmo está expondo as suas filhas E você não consegue enxergar isso? Você sabia com o que você estava casando E a legenda é Vocês não vão continuar me discriminando Enquanto as organizações me usam Usam todos nós Tristan Trav Scott Aí ele colocou uma outra imagem Isso é um carrossel, tá? Tem duas fotos Que ele está pesquisando C*** Donors Outro adendo aqui é Se referir a esperma como C*** É um vocabulário assim bem chulo E ele ainda escreveu errado, né? Ao invés de escrever Donors Ele escreveu Donors E lá nessa segunda foto Tem um anúncio assim Se torne um doador de esperma Hoje para ganhar Mil e quinhentos dólares E na legenda Ele escreveu assim Chamando meus companheiros doadores de esperma Tamo junto nessa Doar esperma é Paga bem, né? Vou ver se eu dou aqui Assim, gostei que ele está igualitário Nos surtos dele Que pelo menos ele está envolvendo os machos também, né? Aí me explica assim Pra que ele expor nesse nível? Ele Quer dizer que ele não tem Poder de decisão Sobre a criação dos filhos dele E que ele é só um doador de esperma Ali na família E ainda chamou os cunhados E os cunhados E aí ele recebeu uma mensagem da Kika Ao invés de manter no privado Ele tirou um print Postando no Instagram Saudável E aí a Kika escreveu assim Mensagem da minha mãe Por favor Ela encaminhou Abre aspas Mama Cris Diga a ele para Por favor Para citar meu nome Eu tenho quase 67 anos de idade E eu nem sempre sou bem Parênteses De saúde E isso me estressa Profundamente Aí o Kanye escreveu assim Vocês não são donas Dos meus filhos pretos E ele escreveu Sou, sou Eu não entendi Mas aí eu vou Passar aqui meu autocorretor Que o Kanye escreve na pressa E não presta atenção no inglês dele E nem devem decidir sozinhas A escola que eles vão frequentar Eles não vão fazer playboy E filmes de tuto pão Filmes de tuto pão Quer dizer Filmes para maiores de 18 anos Pode avisar seus amigos Clinton Que eu acho que é tipo Amigos coxinhas Para virem atrás de mim Estou aqui E a legenda é Deus ama nós Está sentindo Que está só piorando E aí ele printou Um story da Vitória Vila Roel A ex-assistente da Kylie Que foi promovida A melhor amiga E a menina está fazendo Uma publi De boas nos stories Eis que a legenda Do oeste Para a foto que ele printou Da Vitória É Não deixa a Christy Forçar a fazer playboy Assim como ela fez Com a Kyle Que escreveu O nome da Kylie errado Nossa pobre menina Rica Cristal beçudo Realmente Pobre menina rica Nem o homem doido Lá acerta o nome dela E a Kika Hollywood É um grande Bordel Pornografia Destruiu a minha família Eu estou lidando Com o meu vício Em porno Kanye Instagram Promove isso Não vou deixar Que isso aconteça Com a North E a Chicago Kanye Suas filhas Tem nove Sim Cinco anos Para de expor Elas Cara Olha as coisas Que você está Juntando Playboy Sua filha Pornografia Bordeu E o nome Das suas filhas Junto Sério mesmo Que é a Kika Que está expondo As suas filhas Ou é você O machismo Gente é escancarado E assim O Kanye Eu acho que ele tem Ali um leve Pé no narcisismo Quem sou eu Para dar um diagnóstico Mas ele não olha Para ele mesmo Ele só quer apontar O dedo Para os outros Ele nunca está Errado Ele mesmo disse Aqui que Eu estou do lado Da verdade Aí a Kika falou assim Você pode parar Por favor E o Kanye Falou o que? Não A gente precisa conversar Pessoalmente Doido Para dar um cheiro Na Kika Você não vai decidir A escola dos meus filhos Por que você acha Que você tem esse direito? Porque você é metade branca? E a legenda é Um emoji de pipoca É porque você está Espetacularizando Sofrimento alheio O Kanye É isso? E aí Todo esse bafafá De Ai meu Deus Não tinha nada a ver Com a escola ser ruim Não tinha nenhum problema Na escola É porque Senta O Kanye Lançou Uma escola Meus filhos vão estudar Na Donda Eles não vão Para Sierra Canyon Para de expor As crianças Kanye Não bastava falar De bordel E as filhas Agora ele quer expor também Onde os filhos Dele estudam Em tempo de um doido A gente sabe Que nos Estados Unidos É cheio de doido Ir lá Para sequestrar As crianças Mas enfim Ele é o pai Ele que deveria saber Charlotte Bane E Mama Cris Peguem A p*** A da pipoca E a legenda Oi Hillary A Clinton Que nem está no governo Oi Mark O Zuckerberg Do Instagram Vocês vão ter que me banir Do Instagram E um emoji De sorrisinho Estava demorando Pergunta para o Pete Como estão as tatuagens Sobre os meus filhos Na ala dos traumas Ele deu a entender Que o Pete Está na rehab Depois que ele terminou Com a Kika Não duvido Hoje É um controle Sobre Meus fi Easy Adidas Easy Gap Sobre esses três problemas Já chegar Ao mesmo tempo Porque esses três problemas Têm a mesma mentalidade Ele escreveu mentalmente Eu vou corrigir aqui de novo Enfim Deixa um like Que eu estou muito Aplicado aqui nesse vídeo Corrigindo os erros do Kanye Que assim Para fazer esses vídeos Não é só colocar no tradutor Você tem que decifrar O jeito errado Que o Kanye escreve Enfim Porque esses três problemas Têm a mesma mentalidade De acharem que vão se safar Do que fazem Vou dar um adendo aqui Sobre a briga dele e da Adidas Só para você não ficar assim Um pinto no lixo Nessa história Porque a Adidas Não quer colaborar diretamente Com o Kanye Para lançar todas as coleções Agora que eles já aprenderam assim O DNA da Easy Que é a parceria do Kanye Com a Adidas A Adidas fez um Easy Day E aí Ela quer lançar assim Novas alternativas De cores E etc Sem envolver o Kanye Ela contratou mais pessoas Sem envolver o Kanye E é por isso Que ele está Fulo da vida Nessa parte Eu dou razão E aí ele voltou Trav Is Scott Eu não sei se ele está falando Do Travis Scott E do Scott Desig Scott Ele escreveu lá na legenda Esses são meus mano Eu acho que deve ser os dois mesmo E eu sou o único Que bateu de frente Com a Mamacris Vem brigar comigo Eu amo Sentir dor E aí Bum Kanye apagou tudo Mas Um dia da caça Outro dia do caçador Eu caçador Fui lá Printei todos os prints E trouxe aqui pra você E aí a única foto Que ele deixou Foi a da Donda Academy Gente Depois do culto dominical Que ele inventou Nem sei se existe ainda De vender o rancho dele Que era assim O laboratório de inovação Kanye do Oeste O Kanye agora gente Tá se metendo a fazer escola Kanye como que você quer Que as suas crianças Milionárias Bilionárias Saia da escola Que elas estão Matriculadas Regularmente Pra ter aula Em volta de uma mesa No fundo da sua garagem Homem de Deus Como que você quer justificar A falta das crianças Na escola de verdade Pra brincar de escolinha No fundo da sua garagem Como? Instituto do Oeste Donda Academia de Surtos E assim né Como todos Aspiras dele Isso vai ter prazo De validade Depois que acabar Sei lá Dois meses Depois Dois meses é muito Três semanas Que acabar Essa brincadeira dele De fazer escolinha E aí Como que vai ser? E aí gente Eu tenho certeza Que assim Ele vai deixar tudo pronto O visual A identidade visual Da escola Grade curricular Essas coisas assim Que importam Um conselho De pedagogos Não gente Não O negócio do Kanye É fazer visuais Depois que o visual Estiver pronto Próximo projeto E aí ele colocou assim Outro print Ideia As crianças Dois dias Na Donda A escola dele E três dias Na Sierra Canyon Que de fato É uma escola Que elas já estão Matriculadas Gente né Será Será mesmo Que o Kanye Acha que é de boa Mata a aula Da escola de verdade Pra brincar De escolinha Na garagem dele Ele não tá preocupado Com essas crianças não Ele quer nutrir O ego dele Na nova empreitada Instituto do Oeste Donda Academia de surtos Ah Continua viu Ou Três dias Na Donda E dois dias Na Sierra Canyon Três dias Os meninos Em volta de uma mesa Olhando o Kanye Fazer pregação E ele continua Incluindo excursões De busão Para lugares educativos Na legenda Isso sim É coparitalidade Vamos de pontos Em comum Gap Tendo reuniões Sobre mim Sem minha presença Você imagina O Kanye Na pregação Comparecendo Nessa reunião Pregando lá Por 50 minutos Os executivos Todo engravatadinho Tipo assim Querendo ter reunião Só de 10 E o Kanye Lá Lá Baixura Decanta As ventos Do oeste Donda 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 Meus filhos Minha escola E o que te dei Isso Aleluia Adidas Lançando tênis antigos E colorindo meus tênis Como se eu estivesse morto Como eu expliquei Isso eu concordo Achei feio Assim como o da Gap Eu só não concordo De ele mandar Os filhos dele Ter aula na garage Eu não podendo opinar Sobre a escola Dos meus filhos Surto Pode me chamar Do que você quiser Doido Se você não entende Por que eu não vou Virar as costas Para meus negócios Minhas marcas Meus filhos Então você É o doido aqui Não Não mesmo Não Não mexe com as crianças Kanye Pela criança Eu dou a minha vida O que estamos fazendo aqui Você não respondeu Isso aqui já é para o DC Mais um personagem Dessa novela do Kanye Aí ele escreveu assim Na legenda Ontem foi muito exaustivo Minha avó já dizia Estou cansada Mas não estou esgotada O DC O DC É o homem Que a Adidas Colocou Para mexer lá Nos negócios Da Easy Tá Só que o DC Se chama Daniel Cherry E aí o Kanye Encasquetou com esse homem Porque esse homem Usa um chapéu Daniel Cherry Terceiro O homem trabalhava Na DC Comics Para trabalhar Na Adidas Aí o Kanye Escreveu assim Postou uma foto Do Daniel Cherry Oi meu nome é Daniel Cherry Eu fui contratado Recentemente Pelo falecido Casper Não sei quem é Sem o conhecimento De EA Para comandar a marca Mais influente Culturalmente Não monto Eu tenho ideias Começando por esse chapéu Eles me deram O trabalho Em troca de Mark Minor Também não sei quem é Porque eles amam A minha ideia De chapéu Nossa Como eu tenho saudade Do Casper Faz sentido Nenhum Gente Isso aqui ó É o mais puro suco Do que rola Na cabeça do Kanye E aí ele postou Outra imagem Focando só no chapéu Do homem Black Hats Matter BHM Que é assim Um trocadilho Com Black Lives Matter Isso é o Kanye Tentando ser engraçado Um minuto de silêncio Por favor Mais uma vez Ele postou foto do homem Eu sei o que vocês estão pensando O Ye nunca vai ser capaz De poder andar Nas ruas de Filadélfia De novo Eu amo ser ameaçado Em reuniões É a minha nova coisa favorita Obrigado Daniel E não tentem me dizer Que ninguém Aquele errou de novo Tá Porque ele escreveu No one knows Mas é No one Não No one E não tentem me dizer Que ninguém conhece ele Em Filadélfia Porque me disseram Que todo mundo Conhece ele lá E eu estou preocupado Sobre o meu bem estar Especialmente se eu vejo Um monte de gente por aí Usando esse chapéu Ele deu um apelido Por Daniel Que é DC Eu vou dar o apelido Por Daniel De Daniel do Chapéu Que faz sentido Rima Kanye Se você estiver procurando Um apelido Pode me chamar Oi todo mundo Meu nome é DC Como o Casper Vai morrer Antes que eu tire esse chapéu Eu conheço o Mark E ninguém do time De design Vai me escutar Pegou um homem Pra Cristo E vai esfolar A foto desse homem Até o fim De todos os posts De doideira dele Aí ele postou Uma foto Um carrossel Da Donda Academy Jogador de basquete Na Instituto de Educação E surtos Donda O Kanye Que dá conta de tudo Ao mesmo tempo No mesmo momento Que ele tá xingando o homem Uma foto da escola Você tá vendo Que as crianças Tão de uniforme Sim Instituto de Educação Do Oeste E surtos Donda Detalhe viu Que outra empreitada Do Kanye É um time De basquete dele E ele até marcou aqui Donda Esportes Donda Donda Claro que já ia aparecer Uns fake também Né Esse aqui é ótimo Eu vou pegar as crianças E mudar pra Wyoming Pra ficar com o Jeffrey O Jeffrey Star Gente eu tô trazendo Esses fake aqui Pro povo Se você tiver Vendo gente compartilhar Fala que é fake Tá A pessoa só montou isso aqui Dia seguinte O Kanye veio Com a cara mais limpa Do mundo Oi gente Estou de volta Desculpa Por demorar tanto Pra postar É que eu acabei De ter uma reunião Muito boa Com a Kika Sobre escolas Ai coitada da Kika A mulher só queria Tirar uma selfie Falar Um Guys Disney Scams Collection Mas por outro lado Eu tenho certeza Que essa foto Vai fazer as ações A Adidas Estourarem Arrebentar a boca Do balão De nada Jingyurish Vai aparecer no próximo slide Que essa aí eu sei quem é Que está no conselho da Adidas E da JP Morgan Então faz sentido agora Quando eu quis dizer De novo ele errou aqui Ele disse Sail Ao invés de Sail Que a JP Morgan Ficou em silêncio A Jingyurish Usei meu alemão aqui Ruhish Oi Jingy Liga pra mim Seu mocinho BLM Daniel Recebeu minhas informações Talvez você possa tentar Me explicar O que ele quis dizer Com lidar Com as próprias mãos Gente O homem expôs A mulher Do conselho Da diretoria Lá Das empresas Que ele está mexendo Mais uma foto Ah Esquece É essa Vocês vão ser maiores Que a Apple Com esses três aí Isso ele está falando Pra Adidas E a JP Morgan Tá Que é com quem Ele está caçando briga agora Às vezes eu me visto Como se fosse inverno Quando está quente Porque meu look É hot Quente Trocadilhos do oeste Era pra rir Tá gente Prefiro suar Do que ser visto Usando roupa básica Na premiação Do B&T Um cara que trabalha Na Universal Me perguntou Se eu estava com calor E eu falei pra ele Você trabalha Na Universal Ha 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 A quem mamava muito Né Oito anos De casamento Sem contar de namoro Você imagina as piadas Que ele não contava Aqui ó No ouvidinho da Kika Né A toa que a Kika Foi pegar o Pete Davidson Né Que eu também Não acho graça Mas pelo menos É um comediante profissional Nossa Não deixa o Kanye Escutar isso Pelo amor de Deus Ele vai bater aqui Na minha casa Esse é o único VC O Venture Capitalist Que eu acho Que é investidor Não sei de termos De posições Em empresas Que eu gosto E o Cyrus Gente Eu não sei quem é esse Cyrus Será que alguém consegue jogar A logo original Da Adidas Nessa foto Antes das ações Despencarem Vocês tem a memória Muito curta Eu preciso ter a pior Reputação possível Já tem Pra que nenhum de vocês Jamais façam algo De novo Gap Você é a próxima Eu preciso colocar Meu Instagram No AMC Que eu acho Que é um canal De TV Assim Sinceramente Tem umas horas Que eu jogo Pra Deus Sabe Quando o Kanye Começa a falar Muita bubleia Das ideias E ele joga Umas coisas Nada a ver Eu juro Que eu tento pesquisar Mas aqui Tipo assim Vou colocar Meu Instagram No canal De TV Realmente faz sentido Realmente faz sentido Porque a gente Não tá aqui Acompanhando A treta e rindo Pois bem Entretenimento Eu garanto Que vocês vão ter Que se mudar Antes que eu Acabe com vocês Legalmente Só na justiça Kanye Eu sou Irving Azov 2.0 Esse homem É um chefão De gravadoras Lá nos Estados Unidos O homem deve ser Poderoso O Kanye Se comparar a ele E é aquele momento Do ano De novo O momento Da guerra Tudo isso Em caps Tá O Kanye Tava comportado Não usando O caps lock Do último surto Pois ele voltou O caps lock Se um bonzão Como o DC O Daniel do chapéu Pode me provocar Então a minha reputação Não é ruim O suficiente Ou seja Quer colocar o homem Abaixo da linha Do bueiro Tô falando Com o Uzi Bem na minha frente Que antigamente Ele teria controlado Essa situação Com as próprias mãos E depois me chantagear O Kanye escreveu Errado de novo Ao invés de escrever Blackmail Ele escreveu Blackmail Pra falar com a filha dele No telefone E depois mentir Pra sua própria filha Oi? Aparentemente Teve um cara Que chantageou O Kanye Pra conversar Com a filha desse cara No telefone E contar umas mentiras Em nome desse homem Você não vai lidar Com a situação Com as próprias mãos E aí ele repetiu Essa mesma frase Eu não entendi Se era um trocadilho Ou não É aquela coisa Joga pra Deus Tô dando aqui O meu máximo Eu já tenho a capa Do The New York Times Pronta Pra quando você For despedido Isso ele tá falando Pro Daniel do Chapéu E a legenda Estou cansado Mas não exausto Eu amo guerra Em nome de Jesus Jesus Se tivessem Entre nós Kanye Ele não ia fazer guerra Por que que você Tá caçando guerra Em nome de Jesus Investidor de risco Que a única aventura É o capitalismo Eles não conseguem criar E então Tentam diminuir Os criativos Morte lenta Sem legenda Dessa vez Fóximo investidor E agora? Tudo que o DC faz É capado Que quer dizer Limitado Você entendeu, né? Tem um trocadilho aqui De cap Com chapéu Isso quer dizer Que o Daniel do chapéu Cap Também quer dizer limite Em inglês Tem muita palavra Que é igual Mas é usada Com significados Totalmente diferentes Esse é um caso E aí ele quer fazer Um trocadilho Que o Daniel do chapéu É capado De cap Limitado Nas ideias dele Outra foto Do Daniel do chapéu Isso acabou De chapéu Acontecer Ele fez outro trocadilho Com hat Hat E happened Hat Aí gente Não bastava eles pôr lá A chefona Da Adidas E da JP Morgan Não Ele foi no site Da empresa Da Adidas E botou O print De todo mundo No Instagram Nossa Isso dá um processo Tão brabo Umas legendas doidas E aí Outra foto Novos planetas a caminho Eu prometo Não sei Quem são esses O que ele quis dizer Também não sei Que novos planetas Kanye Outra foto A arte de Yei Escrevi um livro novo Muito rapidinho O que ele quis dizer aqui A arte de ser Yei Que a gente tem que lembrar Que o Kanye West Eu sou muito apegada A esse nome Mas ele não existe mais Agora é só Yei Ai gente Amei essa Pegaram a montagem De antes E colocaram um bebê No colo do Daniel Do chapéu O bebê Ninguém mais Ninguém menos Que o Pete Davidson Eu acho que o Kanye Tá apaixonado com o Pete Chuteira pro santo Arroba Dom dos esportes Na legenda Ele caçando briga Com a empresa Ele postando foto Do conselho Da empresa E aí Uma chuteira Feia Que ele vai dedicar Pro santo Coitado do santo De querer jogar futebol Com a chuteira feia Dessa Gente Pode parecer muito doido Mas assim Eu tô seguindo A ordem de postagem Viu Não parece doido É doido Pelo menos Uma reputação ruim Ainda é uma reputação E eu vou te mostrar O que eu vou fazer Com o DC O Daniel do chapéu O nome dele Virou o verbo Não me faça Descer Esse mano O que significa Descer alguém Se um cara Muito patético Tenta te chantagear Emocionalmente E você legalmente Destrói a vida dele Esse é o significado De Descer alguém Esse é o verbo Que ele inventou A partir do nome do cara O que você pode dar Para um homem Que tem tudo Memes Dos povo Que trabalha com ele Amo vocês Amores Eu acho que esse homem Aqui no caixão Deve ser o Casper Que ele falou Que tá enterrado O Casper É o que devia fazer A ponte dele Com a Adidas E aí saiu de jogo Porque viu que O negócio De trabalhar com o Kanye É um tranco pesado Aí ele postou Uma foto De um advogado Adidas estava pagando Um advogado Para mudar o contrato Que ele tem com a Izzy Caso o Instagram Nunca mais Deixe eu postar Nadar Eu quero que Todo mundo Saiba uma última coisa Chapéus pretos Importam Nossa Coitado do Daniel A orelha dele Deve tá vermelha Só não Deve tá prestes A cair Pendurada aqui De tanto que o Kanye Fala dele Legenda Caso não esteja claro Não estou trabalhando Com o Daniel Todo mundo saiu Desde que ele chegou Todo mundo do time Colocar fracotes Em posições de poder Artificial Desmoraliza O time todo Eu acho que vão acabar Culpando o Casper Adidas Quando eu sair Eu ainda vou tirar 15% Dos tênis fake Que vocês vão lançar 15% de lucro Pelo que eu entendi Daniel Desrespeita pessoas Sem teto Por ter uma casa Legenda Ele repetiu O que tava escrito Aí gente É assim Tem uns doidos Que ficam acompanhando As coisas do Kanye E aí O Kanye Dá combustível Pros doidos Falar abobrinha E o Kanye Vai lá e posta E aí isso dá Mais combustível Ainda Pro povo comentar Coisas sem noção Tipo isso Outro print De comentário Sem tetos Precisam de uma mochila Grande o suficiente Pra caber a vida Deles Sem tetos Precisam de um lugar Para carregar seus telefones Sim Eles tem telefone Pessoas sem teto Buscam por trabalho E também vão atrás De seus sonhos Se dormem Confortavelmente E carregam seus telefones Podem fazer os dois Sem teto Precisam de travesseiro Destacável Em suas jaquetas Eles precisam De roupas Preparadas Para o frio Umidade Neve E calor Não parem de desenhar Até que Abrigos E seus custos Sejam redundantes E humanos Possam viver Com mobilidade Como um só Tem até assim Um argumento Legal Mas gente O Kanye escreveu assim Lá na Legenda Ama esse pensamento Disse o bilionário Né? Vai então fazer isso tudo Pra essas pessoas Que realmente Estão precisando Ao invés de gastar O seu tempo Surtando no Instagram Pela milésima vez Esse ano Kanye Nós precisamos Da lista Dos seus tênis Fake Nós somos A fanbase Dos Yeezy reais E não vamos Comprar alternativos Que foram desenhados Por palhaços Legenda O fato da Adidas Achar que Poderiam criar Alternativas Dos meus tênis E dar nome A eles Sem minha aprovação É doideira Realmente é Gente Nisso eu tenho que Dar o crédito Pro Kanye Que o homem Ele é um gênio Em tudo que se propõe A Yeezy é bilionária Ele é bilionário Porque fez os tênis Legal Fez o hype Ele é bondinho Só que aqui ele fez Caduia Fox Vou deixar aqui Pra você assistir Mas eu prometo Que eles não são doidos Como eu E quem é né gente Quem é doido Como Kanye Se não só ele Eu realmente me importo Em construir algo Que mude o mundo E algo que eu posso Deixar pros meus filhos Eles tentaram Me comprar Por um bilhão De dólares Só de royalties Que é participação Nos lucros Ano que vem São 500 milhões De dólares O Daniel do Chapéu Faz 2 milhões Por ano Que é medir o pinto Com o Daniel do Chapéu Tudo é ele Competir com alguém Ai faz 500 milhões 2 e 1 ano O Daniel do Chapéu Faz 2 E Easy atualmente Representa 68% Das vendas da Adidas Vocês acharam Que o Daniel do Chapéu Foi fazer o corre Pra educadamente Me oferecer 1 bilhão Pra comprar Tudo que eu construí A Easy Tá avaliada Entre 2 3 bilhões Um trem assim E a Adidas Queria oferecer 1 bilhão Pro Kanye Pela marca E pediu Pro Daniel do Chapéu Fazer essa ponte Coitado do Daniel do Chapéu Por isso que o Kanye Tá pegando tanto No pé dele Ai Do nada Preciso gravar um clipe Um inglês ruim Nunca perdi uma Literalmente Nunca perdi uma Assim como eu E puxa Não entendi Mas acho que era um convite Pra esse The Game Gravar um clipe com ele E ai Começaram a circular Outros fakes Prints fakes Quem tem diarreia demais Mais o que uma pessoa Normal Deveria ter E ai Outro print aqui Pra fazer mais uma brincadeirinha Por favor Pare de postar Nossas mensagens Privadas Particulares No Instagram E ai ele escreveu assim Vadia Eu sei que você Tá escrevendo Essa mensagem Direto do banheiro Ai o Kanye Rabiscou o nome Da Kika Graças a Deus Que ele não vai expor ela Nesse ponto Eu nem sabia Que era Referente a ela Não Só depois que eu vi O fake circulando Ai ele escreveu assim Lá na legenda Eu não fiz isso Alguém copiou Meu jeito de escrever E escreveu isso Eu sei que vocês vão ficar Desapontados Mas não fui eu Que Teat Escreveu errado de novo Tá É tuitei Friends Não é engraçado Mas eu queria Ter dito isso Eu queria saber Quem pensou nessa A piada do print Eu gosto de postar Comentários Porque vocês são hilários E eu amo Pessoas engraçadas E eu acho que Esse é o motivo Pelo qual eu nunca Seria amigo Do Skit Meu Deus Obcecado Pelo Pete Davidson Um homem feio Bem que nem Sair do Kanye West Por Pete Davidson Eu ia ficar bem puto Também Se eu fosse o Kanye Em termos de comédia Meus favoritos São Eu Meet Blá 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 Ah gente Eu não vou citar Esse povo não Ele colocou Elon Musk Eu gosto de lutar Com humor Às vezes A gente tem que rir Pra não chorar Quando estamos lidando Com coisas sérias É que ele já tá Mais profundo As coisas são Mais engraçadas Quando reais Aquele cara Que comentou Sobre a minha roupa Lá no BT Realmente trabalha Na Universal Daniel Realmente Usa aquele chapéu Olha o trocadilho As coisas são Mais engraçadas Quanto são reais Aí ele tá justificando As piadas ruins Que ele fez anteriormente Postou outro print Anthony Jess Felinek Pensamentos e orações Um dos meus favoritos Postou um print Da Beyoncé Do Renaissance A música era Church Girl A minha música Favorita No álbum Da Bey Ele colocou a música De garota da igreja Não é à toa A gente sabe Que o Kanye É pastor Música do ano Junto com Wait For You E um print Do DJ Khali Não escutei Vou escutar Essa música Melhor música Da história Da música Até hoje E gente Vamos escutar Vamos escutar Essa música E ver se é boa Mesmo E aí Você lembra Que ele postou A foto De todo mundo Do conselho Da empresa Fodona Pois bem Os posts Foram banidos E aí E aí Depois ele colocou Assim O Instagram Só permite Que a gente Siga 7500 Pessoas Então Quando eu Deixo De seguir Alguém Não estou Sendo Desrespeitoso Tá bom Eu acho Que o Kanye Ele pensa Em voz alta A medida Que ele Vai postando As coisas E aí Gente Eu não Vou me dar O trabalho De postar Print Por print Mas Eu vou cortar Aqui Vou fazer Um atalho O Kanye Repostou A foto De todo mundo Que o post Foi tirado Do ar Sim Ele Não entendeu Que expor Essas pessoas Não é legal Porque Tá tirando Elas de contexto E aí Postou Tudo de novo Eu deixei Aqui Só as notificações Do meu celular Domingo 3h55 Da tarde Estava eu Breno Moreira De plantão Pra fazer esse vídeo É sobre Dedicação Meus amores Depois de postar 15 fotos Dos povo Lá Do conselho Ele voltou Com uma montagem Do surto anterior Dessa vez É Guerra civil Da Adidas Ele de um lado O Daniel do chapéu Do outro E os tênis dele Legenda Daniel do chapéu Eu sabia Pela jaqueta Que você estava usando Quando eu te vi Pela primeira vez Que nunca seríamos amigos Gente Eu preciso De um apelido novo Pra amanhã Por Daniel do chapéu Já te dei Pega aí Kanye E aproveita E faz um pix Pra mim 100 mil Tá bom Que eu quero Um carro novo Dólares Moreirubreno Arroba gmail.com É o meu pix Tá acane Anota aí Precisamos de alguém Especial Porque esse vai ser O último dia de trabalho Que ele vai comemorar No dia do trabalho A gente comemora As conquistas sociais E conquistas da força de trabalho E conquistas da força de trabalho Que o Daniel do chapéu Em breve Não mais vai fazer parte Ou seja Ensinou que o Daniel do chapéu Vai ser Despedido Eu acho que o Daniel do chapéu Vai correr Porque Nossa senhora O homem deve estar assim Assustado Com o bullying Que o Kanye Tá fazendo De graça A Adidas Que colocou O Daniel do chapéu No meio Na frente Ali Na linha de frente Pra lidar com o Kanye E o Kanye Maceitando O Daniel do chapéu Eu tenho dó Eu preciso de uma empresa De tênis Como o James Sauter Que comprou a Reebok Ou Eu vou dominar Algumas fábricas de tênis Eu fui pra J.P. Morgan Mas claro Que eles não fecharam o negócio Por quê? De Neurich Está no conselho Da Adidas E J.P. Morgan Que empresa de tênis Vai me dar o controle? Que fábrica de tênis Né? Eu preciso ser o chefe Do conselho E chefe Na tomada de decisões E aí na legenda Ele escreveu assim Minha mãe Era professora de inglês E eu tenho Um major Uma graduação Em inglês Eu sei como falar Corretamente Mas eu estou aqui Para corrigir Os ingleses Mais um trocadilho Infame E Kanye Você escreveu Muita coisa errada Tá? Pra quem é formada Em inglês Enfim Gente Ele escreveu Um passo a passo De como Seria o contrato Os termos Do contrato Dele com a Easy Um Finalizar o contrato Dois Receber IP de volta Não sei o que é IP Adidas paga Dois bilhões Pro Iê Por roubar IP Não sei o que é Danos a marca Saúde mental Reputação Família Abuso emocional Chantagem Não abrir lojas Mentir sobre A capacidade da fábrica Gente Do primeiro Ao sexto A Kika pode usar O mesmo template Aqui E mandar pra ele Porque ele fez isso tudo 4 Iê É o dono E vai operar a Easy Daqui em diante A E vai decidir o futuro papel Da Adidas Colaborações e fabricação B Adidas vai receber o custo de produção Mais 10% E aí na legenda Oi Jim Mandou a real Pra chefona Coloquei 140 milhões De dólares Na jogada E o Bill Gross Ainda não me colocou Em uma ligação Ou reunião Com o Jamie Diamond Legenda Eu sinto que é por causa Dos mesmos membros Nos conselhos Da Adidas E de P. Morgan Aí ele pegou a foto Da mulher Que já derrubaram O post dele Por ter portado A foto dela Ele virou a foto Dela de cabeça Pra baixo E colocou No perfil dele E aí O Swiss Beats Colocou Uma foto Do tênis Do Kanye Com um X E falou assim Que tava apoiando O Kanye Sobre a injustiça Da Adidas De copiar O Ziz E do Kanye Realmente Tava certo E aí O Kanye Foi lá Postou uma foto Do moço No perfil dele No feed dele Inclusive Trocou a foto De perfil Graças a Deus Tirou a foto Da mulher Pra não dar mais treta E colocou a foto Do Swiss Beats Eu consegui Escutar a alegria Na voz Da minha equipe Hoje Adidas Não quer mais Fumaça Os créditos Do filme Estão subindo Ou seja Tipo assim Já chegou no final Do filme Essa guerra Não é sobre dinheiro É sobre controle De nossas famílias Negócios História Voz Eu dei a eles A oportunidade De resolver isso Tranquilamente Agora É hora da Gap Infernizou 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 A pobre Da Adidas Que não é pobre Não fez coisa errada E agora Ele vai partir Pra Gap Só que aí Ele junta aqui Essa guerra Não é sobre dinheiro É sobre controle De nossas famílias Só a sua Né Kanye Negócios História Ele não foca Ele quer atacar Tudo e todos Ao mesmo tempo Ele recebeu Uma mensagem E aí ele postou No Instagram Pra que sigilo Conversa privada Presado E aí Seu time da lei Seu time de advogados Recomenda que você Evite posts Relacionados a Gap Por 10 dias Você imagina O povo da Adidas O tanto que deve Estar puto Com essa história Gente Vou parar por aqui Porque O Kanye Já despirocou Os surtos dele Acontecem Durante o final De semana Ele postou Umas fotos Umas duas Três fotos Mudou a foto De perfil De novo Pra um outro cara Que é o diretor Criativo E ele esperava Um apoio desse cara Mas assim gente Já tá tão Desviado O assunto Ele já não sabe Do que ele fala E ele só vai postando Assim Meu sonho é que o Kanye Usasse os stories E esse é muito mais fácil Né Mas ele gosta De estar dalhaço Por isso que ele posta No feed O que que podemos Concluir desse surto Dessa vez Ele Tá puto Porque a Kika Com razão Não quer deixar As crianças Sair da escola De verdade Pra Ir pra escola dele Que é no fundo Da garagem dele Ele parou com o caps lock Temos aí um avanço Né Ele foi Olha que novidade De nada Pra lugar nenhum Falou De controle Da Adidas Da Gap Dos filhos Meu Deus A escola dos meus filhos Nossa senhora A escola dos meus filhos É muito ruim Nossa Leva isso Pra minha garagem Ele casquetou Com a escola dos filhos Pra na verdade Promover A escolinha De garagem dele É sobre O ego Do canino oeste Né filha Vem aqui Que o pai Precisa de um apoio Emocional Ai como ela é linda E ai ele mudou Da briga de família Pra briga com as empresas E ai do nada Ele começou a elogiar Beyoncé Whisky Pra depois Voltar a atacar O conselho da Adidas Que realmente Jogou sujo Né Mas Quanta volta Né Cânion E assim Se isso For uma amostra Da linha de raciocínio Do Cânion Na verdade Não é uma linha De raciocínio Né Porque não segue Uma linha reta Do emaranhado De raciocínio Do Cânion Eu acho justo Deixarem ele De fora das reuniões Não sei você Aliás Eu espero que Esse assunto do Cânion Tenha acabado Por hora E ai eu te pergunto Valeu a pena Esse surto do Cânion Você acha que A escolinha Do professor do oeste Vai deslanchar Você imagina Os meninos Receberem um boletim Todo desenhado Pelo Cânion Ele vai fazer Uma fonte De tipografia nova Pra essa escola Uniforme Ai Socorro O que eu tenho agora É simplesmente Agradecer a você Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau Tchau Tchau, tchau.